Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas e no vídeo de hoje vou falar e mostrar a previsão de chuva no estado do Piauí hoje 19 de dezembro de 2023 mas antes disso aí, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal porque quando vocês deixam o like aí no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês vamos ao vídeo aqui no mapa da temperatura por volta das 13 horas do dia 19 hoje, terça-feira de 2023, 33 graus aqui no estado do Piauí, em especial a cidade de União e o restante aqui do estado do Piauí e dos estados também vizinhos acompanha uma temperatura parecida com essa daqui 33 graus, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima vamos ver quanto a precipitação, ou seja, a chuva a zero hora, você veja aí que não tem previsão de chuva em nenhum local aqui do estado do Piauí por volta de uma hora da manhã também não tem previsão de chuva em nenhum local aqui do estado do Piauí às duas horas da manhã tem uma previsãozinha de chuva aqui bem no sul aqui do Piauí por volta das três horas da manhã também tem uma previsão de chuva aqui no sul do Piauí em especial aqui essa cidade de Arueira, Parnaguá, Coqueiro Grande, Caraíba, Júlio Borges, Avelino Lopes, Baixão do Burerê então essas regiões aqui às quatro horas da manhã a chuva continua aqui no sul do Piauí próximo aqui da cidade de Curimata às cinco horas da manhã a chuva permanece no sul do Piauí avançando mais um pouquinho aqui perto aqui da cidade de Gilboes até um pouco vermelho aqui, então a chuva é até boa por volta das seis horas da manhã continua a chuva aqui próximo dessa cidade de Curimata e Gilboes sul do Piauí quando é sete horas da manhã a chuva se espalha um pouquinho aqui pelo Piauí nessa parte dessa região aqui, nessa cidade aqui aí Queimada Nova, São Francisco, Biasis, do Piauí Dom Inocêncio, João Costa, Paz e às oito horas da manhã a chuva vai avançando aqui para o interior do Piauí vai desses lugares aqui todos próximo também a Paulistana às nove horas da manhã a chuva avança mais um pouco aqui nessa parte central do Piauí próximo a Paulistana às dez horas da manhã continua aqui na parte central do Piauí às onze horas da manhã também ela começa a se espalhar mais pelo estado do Piauí aqui por exemplo, Rio Grande do Piauí tem uma previsão de chuva até de 5.85 em São José do Peixe também uma previsão de 4.12 Campinas do Piauí 3.67 milímetros por hora então a chuva vai avançando aí para o interior do Piauí e por volta das 12 horas como vocês estão vendo aqui chove praticamente em quase todo o Nordeste ou seja, em quase todo o estado do Piauí pessoal então amanhã é dia da alegria aí para muita gente dos nordestinos olha para isso aí como está o mapa bonito e às 13 horas da tarde está bonito também o mapa o Nordeste quase todo aí em chuva e o Piauí está no bolo também aí aqui também olha a chuva como atravessa aqui o Nordeste todo aí vindo parar aqui em Recife e Maceió então amanhã é muita chuva no Nordeste graças a Deus às 14 horas também como vocês estão vendo aí grande chuva em grande parte aí do Nordeste aí pessoal e o Piauí também principalmente essa parte norte do Piauí e essa parte sul às 15 horas tem bastante previsão de chuva ainda no estado do Piauí aqui para essa região aqui aqui em Curumatá e aqui nessa região toda aqui do norte do Piauí na cidade de União aí do Piauí aí vai comemorar aí uma chuva até moderada de 4,45 milímetros por hora às 16 horas a chuva prevalece aqui mais na região norte do Piauí e aí na cidade de União está prevista uma chuva leve de 0,66 milímetros por hora mas de qualquer forma está tudo colorido o mapa aqui da região do Nordeste e Piauí também está junto aqui pessoal às 17 horas você veja aí que está previsão de chuva aqui também no norte do Piauí todo esse norte do Piauí aqui de Picos até Morro do Chapéu do Piauí previsão de chuva essa parte aí às 18 horas grande parte do Piauí digamos assim se puder dividir o Piauí aqui no meio essa parte superior todinha aqui do Piauí aí tem previsão de chuva para amanhã às 19 horas continua chuva aqui também no Piauí essa parte aqui central às 20 horas continua chuva aqui também no Piauí desde da cidade de União até essa parte aqui de Floriano então continua chuva aí às 21 horas sem previsão de chuva aqui no estado do Piauí às 22 horas sem previsão de chuva no estado do Piauí e às 23 horas também sem previsão de chuva no estado do Piauí mas de qualquer forma amanhã é dia dos pessoal aí do Piauí comemorarem aí de alegria que vai ter muita chuva aí no estado aí vocês coloquem aí pessoal no canal aí quais foram a cidade aí onde vocês moram que choveu né para a gente aprimorar cada vez mais o site vou ficando por aqui e obrigado pela atenção de vocês pessoal até amanhã e aí e aí e aí